Os pequenos e médios negócios são essenciais para a nossa economia. São mais de 17 milhões de empresas que empregam quase metade dos trabalhadores do país. Mas, infelizmente, elas não estão livres de risco. Uma em cada quatro companhias fecha antes de completar dois anos. Por isso, é importante cuidar da gestão para que o negócio dure. A sorte é que novas tecnologias que facilitam o trabalho do empreendedor podem aumentar as chances de sucesso da sua empresa. O primeiro passo é ter um plano de negócios para uma ação estratégica e de pouco risco. E mesmo quem não estudou o assunto pode encontrar planilhas e aplicativos que ajudam a começar com o pé direito. E como PMEs nem sempre tem uma área de RH estruturada, algumas ferramentas ajudam na gestão dos funcionários, de feedback e atreendamentos. Elas mantêm a equipe alinhada e preparada. Já tecnologias que otimizam a gestão do tempo e da produtividade podem organizar fluxos de trabalho, entender o quanto cada atividade demanda dos funcionários e ver o que prejudica o rendimento. Mas não é só de olhar para dentro que vive a empresa, né? É preciso melhorar a relação com os clientes sempre. E algo que não pode faltar são alternativas de pagamento. As máquinas da rede, por exemplo, contam com tecnologia NFC, que permite o pagamento por aproximação com celular, relógio ou pulseira. Existem ainda as maquininhas sem fio, para que você possa fazer negócios onde quer que esteja. Como é importante melhorar continuamente o atendimento ao cliente, não se esqueça de contar com dispositivos de avaliação e pesquisa de satisfação. Após conquistar o consumidor, vale garantir que a venda não seja perdida ou atrase com um aplicativo de gestão de estoque. A máquina Smart Rede conta com uma loja de apps com esta e outras ferramentas para facilitar ainda mais as vendas. Para quem quer estabelecer uma presença virtual, existem os Marketplaces, redes que reúnem vários vendedores em um só lugar. E se você tiver um site, use plataformas de venda confiáveis, para que o pagamento seja feito de forma simples e segura. Assim, o seu dia a dia fica mais fácil e você otimiza recursos e tempo para não parar de inovar e crescer. E aí E aí E aí E aí